Antes de mandar a foto, eu quero mandar abraços, Hernandes. Eu quero mandar o primeiro para a Célia, ela é do bairro Mugarama. Eu conheci a Célia no banco, fui lá receber o pagamento de sexta-feira, quem tá lá? A Célia. Aí ela falou que ama a gente e tal. E também eu conheci a Rose, do bairro Beatriz, a Rose aqui de Araçatuba. Ela estava lá no calçadão, falou assim, Demorou, você é uma palhaça, você e o Hernandes, vocês são dois palhaços. É verdade, eu acho. A gente anima todo mundo, a gente gosta. Ah, e tem um fã meu que é o Walter. O Walter falou de você. O Walter falou pra você, né? O Walter falou, dá um abraço, dá um beijo na Demorou. Falou que você tá linda aqui no Rio. Ô, Walter, um beijo pra você, viu? Quem não enxerga direito. O que que é? É um galerinho. Quem não enxerga direito sou eu. Ô, Hernandes, ó, antes de mostrar todas as fotos que a gente separou aqui, eu quero mostrar uma foto especial. É de uma família linda de promissão. A gente vai ver aqui agora, ó. Olha lá. Olha só quem tá na foto, ó. Ué, e você também tá aí? Eu também, ó. É o Isaac, a Marta, o Eduardo, a Pâmela e o El. A gente se conheceu no Mané Sem Empatia. É da sua família, não? Não, eles não são da minha família. Eu fui no Mané Sem Empatia. Grande Mané. Sábado, e eles estavam lá. Ah, que legal. E eles disseram que amo o Bem Na Hora, o Isaac não vai na escola sem assistir o Bem Na Hora. Boa, Isaac. Beijão pra vocês e pra todo mundo de promissão. Vamos começar? Vamos lá, então. Ó, a primeira foto, vamos mostrar. Vamos ver quem tá com a gente. O Miguel, olha só. Ele é de pitácio. Olha o estilo. Que coisa, assim, bonitinho. A mãozinha dele aqui, ó. É. Caramba. Agora vamos ver uma vovó com a netinha. É a Célia com a Gabriela. Elas são de Álvares Machado, Hernandes. Célia e Gabriela, beijo pra vocês. Tem também a Camille de Aracatuba. Camille. Ela tá assistindo a gente com o Vitor Hugo. Olha só. O menino que faz o crochê de sexta-feira. O menino crocheteiro lá de Coroados. Vitor, beijão, viu? Beijão pra vocês também, Camille. Hernandes, agora, olha isso. Vamos lá. O Aristides lá de Cosmorama. Cosmorama. Ele disse que não almoça sem assistir a gente. Ah, muito obrigado, Aristides. Que bom saber que você tá sempre vendo o nosso programa. Que bom. Tem? O nosso programa abre o apetite. Abre o apetite, é isso aí. É isso aí. Tem também o Lourenço e a Pietra, eles são lá de Jales. Opa, meu Jales. Ah, que carinho, você viu? Que gracinho. Oito, dez. Muito mais. Presta atenção nessa foto. Olha as carinhas de arte dessa duplinha aí, ó. Quem é? O Brian e o Benjamin. Eles são de Catandula. Catandula. Você é tão bonitinho. Muito lindo. Lindos beijinhos pra vocês, viu? Muito, muito bom, muito bom. Agora é a minha vez de chamar as fotos. Pode chamar só. Então eu quero chamar. Você não tem fã, né? Aliás, quero colocar. Você não tem fã. Não tem. Que dó. Você leva tudo, meu Deus do céu. Que dó. Ah, cadê? O Carlos Hernandes, querida. Você, a Demorô tá lá? E tá. E a Demorô, ela é bonita? Eles perguntam isso pra mim. Não, é linda. Ah, eu falo. Ah, bom. Ah, bom. Você acha que eu não falo? Falo mesmo. É aí, fala que é bonita. Bom. Eu tenho uma piada. Calma, calma. Não é hora da piada. Vou colocar o Enzio Arthur e a Raquel de Rio Preto. Cadê? O Enzio Arthur. Olha que nome diferente. Enzio Arthur, né? Nome diferente. Bacana. Valeu mesmo, Gabriel. É, mostrar vocês aqui. Tem o Gabriel e a Ana Carolina de Indiaporã. Também estão aqui. Alô, Indiaporã, aí perto de Fernandópolis. Uma bela cidade. Que bom saber que vocês veem a gente. Vamos ver também o Júnior. O Júnior é de Ilha Sorteira, terra da Band FM. Olha lá o Júnior. Olha só. Tá o quê? Provavelmente tava ordenando... Ordenando. Ordenhando. Ordenhando. Feche! Não imaginou nada disso. Feche! O que mais? Ele ordenou. Pra encerrar. Abaixa, vai. Pra encerrar, tem a família Gomes, que não é a Dias. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Essa é a família Gomes. Olha isso aqui, meu pai do céu. Que coisa mais linda. Olha que fofura. Tem a ver com você? Família Dias e Gomes não tem nada a ver, né? Não. Não tem nada a ver. Então tá bom. Foi a Aline de Penápolis que mandou a foto pro nosso zap. Sei não, viu? Se Gomes não tem nada com o Dias. Ah, Aline. Agora ele tá de marcação. Não, não é isso. É que de repente são seus parentes também. Vale nada, né? Não. Você tá falando que não é, Aline. Não, tô falando sério. Bom, você não vai contar a piada. Não, eu preciso decorar, dá licença. Então é isso que eu tô falando. Eu quero que você venha hoje com a piada pronta. Eu tô indo lá decorar, então. Vai, corre, corre. Corre lá.